E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e deixa o like para fortalecer. Nesse vídeo, vamos atender ao pedido do canal Coragem com Covarde, que pediu para eu fazer um vídeo explicando o que aconteceria se o mundo ficasse sem oxigênio por pouco tempo. E atendendo ao pedido dele, eu resolvi fazer um vídeo de o que aconteceria se o mundo ficasse sem oxigênio por 5 segundos. É isso aí, só por míseros 5 segundos. Bem pessoal, seria muita treta. O mundo como conhecemos hoje simplesmente acabaria e seria um caos total. Com base em uma publicação americana, o ilustrador do site muitointeressante.com desenhou 6 das principais coisas que aconteceriam se ficássemos 5 míseros segundos sem oxigênio. Primeiro, todo o mar secaria. Como o oxigênio representa um terço da água, o hidrogênio se tornaria gasoso e ficaria livre para flutuar acima da toposfera e, eventualmente, ir para o espaço. A toposfera é a poção mais baixa da atmosfera terrestre, mas muito mais de 8 milhões de espécies aquáticas seriam instantaneamente extintas. Segundo, tudo o que é de concreto desmoronaria. O oxigênio é uma liga importante no concreto, ou seja, tudo viraria pó. Terceiro, o céu ficaria escuro. Sem as partículas do oxigênio para refletir a luz, o céu ficaria praticamente preto. Imagine a confusão das galinhas e outras aves que simplesmente dormem quando estão no escuro. Quarto, as ligas metálicas se fundiriam. Sem a camada de oxigenação, os metais se juntam automaticamente quando entram em contato. Quinto, a superfície da Terra ruiria. Cerca de 45% da crosta terrestre é feita de oxigênio. É, seria o fim do mundo. Sexto, nossos ouvidos estourariam. Com mais de 20% de redução na pressão do ar, nossos típanos não aguentariam. Bem pessoal, depois de saber tudo isso, só nos resta dizer obrigado por existir a oxigênio. É isso aí pessoal, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal aí e ativa o sininho para não perder as notificações de novos vídeos. É isso aí, tamo junto, até a próxima. Falou! Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder as notificações de novos vídeos.